Coleção Lego City, vou passar aqui mostrando no detalhe, tem um pouquinho de tudo aqui. Então, começando aqui por um, sempre um dos meus preferidos. 6, 6, 9, 8, todos os itens aqui tem caixa e estão completos, caixa manual e estão completos. O único que não tem é o caminhãozinho verde, que eu vou falar para vocês. Então, esse aqui na verdade é um Land Rover, mas eu vi, ele é super cheio de detalhes para a época. Ele vem aqui com o cofre do motor, com alguma coisa simulando o motor, os cilindros. Vem o jipe completo, com teto solar, o teto abre e, inclusive, ele tem aqui a carretinha e tem o vidro traseiro vasculante. A carretinha aqui, deixa eu tentar segurar com a mão. O celular, ela tem essa rodinha para a gente conseguir desconectar. E aí, a gente tem a lancha na carretinha, obviamente, a lancha a gente pode destacar, completa. E aqui, também tem um vidro na traseira e, dentro, a gente tem os equipamentos de mergulho. Então, aqui o vidro, vocês podem ver, é escamoteável. E aí, a gente tem o capacete de mergulho, simulando uma máscara. A gente tem dois pés de pato, a lanterna e os cilindros. Então, esse é um kit super legal, super completo na caixa. Passando aqui para o lado, rapidamente, a gente tem dois veículos de corrida. Esse foi o meu primeiro Lego. É um Fórmula 1, na caixa, com manual, pequenininho. E aqui, a gente tem um dragster, inclusive, com o mesmo estilo de capacete, com fiseira. E aqui, esse dragster é super legal, o detalhe do motor. Ainda tem um motor que fica, como se fosse em V, e o escape saindo embaixo do aerofólio. E o aerofólio, inclusive, é móvel, assim como a abertura do motor. Então, está aí, no dragster. Passando para cá, a gente tem a ambulância. Então, ambulância, manual, caixa, 6688. Só passando aqui a numeração dos Fórmula 1, 6604, 6526. Então, a gente volta aqui para a ambulância. Com o pratinho, todos os adesivos, todas as peças marcadas. Tem lá o médico, lá dentro. E, aqui atrás, a gente tem o espaço, onde vai a maca. A maca com o paciente. Eu estou manuseando, porque eu estou segurando o celular com a mão. Aqui fica meio complicado, mas vocês conseguem entender como que se manuseia. Está aí. Moveram aqui, continuando, 6656, o guincho. Guincho com o... Isto aqui, móvel, né? O guincho do guincho, móvel do veículo, móvel. É aqui um dos meus preferidos. Posto barra oficina mecânica. Até deixei aqui uma pecinha extra aqui, que está sobrando. Sempre bom, melhor do que faltando. E este aqui tem uma coisa super legal. E aí, eu vou fazer um adendo. Ele está faltando uma peça de trilho aqui embaixo. Por isso que a garagem só fecha até aqui. Ela não está correndo até embaixo. Porque, de fato, eu vou mostrar para vocês na hora de abrir. Esta garagem aqui, o ideal é abrir com duas mãos. Mas, olha, ela abre de correr. E ali, vocês podem ver, tem um trilho. Aonde ela corre. E a última peça não tem trilho. Deveria ser igual desse lado. Com trilho de fora a fora. E é por isso que não está batendo. Não está descendo total. Mas, vocês podem ver. Eu vou tentar pegar um ângulo aqui de baixo. da oficina. Com todas as ferramentas. Vem com um veículo. Distintor de incêndio. E ele vem com uma capa hidráulica funcional. Vamos mostrar lá dentro. Tem um escritório da oficina e telefone. O telefone modelou analógico antigo. A mesinha. E ele tem aqui o macaco. Eu já achei. Preso aqui. Vou mostrar para vocês como funciona. O macaco funcional. Ele levanta mesmo. Dá para levantar o carro com ele. Então, está aí. Oficina. Barra posto de gasolina. E aí, vamos lá. Para um super completo clássico. Que é. A força. A delegacia de polícia. De novo, tem até. Em duplicidade aqui. Um dos soldadinhos aqui. Vem com a moto de polícia. Um veículo super diferente. Que a gente não vem muito. Os corações lembram. Vem com o helicóptero de polícia. Vem com o carro de polícia. E o carro aqui. Se a gente tirar. Vocês vão ver. A garagem é a mesma do postinho. Está um pouquinho duro. Porque eu montei agora. Para verificar se estava tudo certo. Então, não necessariamente ele está todo alinhadinho. Mas, todo funcional. E aí, vou dar um zoom aqui dentro. Aqui a iluminação. Escamoteável. Uma antena. Bem. Velha guarda. Outro school. Se a gente olhar aqui. Você tem o computador da polícia. O telefone da polícia. A iluminação de trás. Mais um computador aqui na parte de baixo. E aqui. Tem. O presídio. Tem até um prionheiro. Que não faz parte do kit. Que eu tomei a liberdade de deixar lá na cama. Então, é isso. Delegacia completa. Com todos os personagens. Com os três veículos. Bem legal. Vou montar com as boas flores ali. Do jardim. Continuando aqui. A gente tem. Três. Ah, só mostrar aqui da delegacia. A numeração. É a 6384. Caixa. E manual. Tá, gente? Todos os manuais super completos. Em bom estado. Todas as páginas. Então, aqui. Eu tomei. A gente tem aqui o kit. Quatro itens aqui. De construção. A gente tem aqui. Uma escavadeira. Escamoteável aqui. A gente tem. Um caminhão basculante. A gente tem. Um trator. E a gente tem. Eu esqueci até o nome. Isso daqui como chama. Me fugiu total. Eu tava lembrando. Betoneira. Betoneira. Ela tá com detalhezinho. Tá faltando uma peça de um aqui na frente. Eu coloquei uma cinza. Eu vou ver se eu acho a branca equivalente. Só pra ficar certinho. Eu tenho uma peça. Pelo menos uma. De fora a fora ali. Que eu posso colocar. Já fica certo. E aqui. Vocês podem ver. Ela tem isso daqui. Que é escamoteável aqui. Pra largar o cimento. E isso aqui gira. Da fabricação do cimento. Então tá aí o kit de obras. Construção. Rapidamente passando aqui os números. Então a gente tem o 6652, 6630, 6631 e a escavadeira tá aqui. 6682 a betoneira. Partindo aqui pra bombeiros. 6621 e 6612. Então a gente tem dois caminhõezinhos. Um com escada. O bombeiro todo. Com o capacete correto. A escada escamoteável. O extintor. E aqui a gente tem. Parece o símbolo da Fiat Lux. Outro bombeiro com megafone. Um carrinho. Mais ágil ali pra cidade. E aí vamos pro gran final já. O vídeo tá ficando longo. Mas eu acho que vale. Então a gente tem primeiro lugar. Esse é o único. É o caminhãozinho verde de transporte. É o único que eu de fato não tenho. A caixa e embalagem. Vocês podem ver. Esse foi um caminhão. É mais novo. Tá. Foi um caminhão que eu ganhei. Da empresa de logística que eu trabalhava. Então por isso que tem até. Tá customizado. Com missão. Visão. Valores. Mas super legal. Caminhão. Tela chata. O compartimento de carga dele abre. Tal como todos os outros. Tá. E aí a gente tem. Dos mais antigos. A gente tem clássicos mesmo. 66. 63, 67. Caminhão. Baú. Cavalo. Separado. Da carreta. Então vocês veem aí. Eu acabei de desconectar. Inclusive. A gente tem aqui. Frente bicuda. Como se fosse os Peterbilt americanos. Aqui o engate. Algumas peças de carga lá dentro. Tudo funcionando certinho. A gente tem uma pequena vanzinha. De entrega. Que é o 6624. E depois. A gente tem o avião de carga. Aqui ele vem com o piloto. O avião. E ele vem aqui com. O garfo. A envilhadeira. O caminhãozinho. E ele vem obviamente com o avião. Que é o principal. Que é o avião de carga. Escamuteável aqui. Está só faltando colocar a travinha ali em cima. E é isso. Então. Está aí. Toda. A coleção de Lego City. Para vocês. Está aí algumas várias horas da minha infância. E foram algumas várias horas para montar isso tudo de novo. Espero que tenham gostado. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.